Dieguinho da Lama Dieguinho da Lama Dieguinho da Lama Dieguinho da Lama Alvin Vucina Probeleza do lavado Ela é linda Seu corpinho é tão sensual Alvin Vucina Probeleza do lavado Ela é linda Seu corpinho é tão sensual Alvin Vucina Probeleza do lavado Ela é linda Seu corpinho é tão sensual Alvin Vucina Probeleza do lavado 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 E é envolvido E é pra valer E é pra embalcer E agora que eu quero ver Eu tô lançando uma enxuma Pra todas lá não vir Tô lançando uma enxuma Pra todas lá não vir Tô lançando uma enxuma Pra todas lá não vir Tô lançando uma enxuma Pra todas lá não vir Ela é giga na para Rebola, ela é trabe lá Bela fecha na porta Ela é giga na para Bola, ela é trabe lá Bela fecha na porta Ela é giga na para Rebola, ela é trabe lá Bela fecha na porta Ela é giga na para Bola, ela é trabe lá Bela fecha Música 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 Música